Boa tarde, querido irmão, abençoado, que benção a gente estar junto aqui, hoje num horário diferente, mas que bom a gente estar reunido pra buscar a Deus, vai chegando aqui, dá um oi pra todo mundo, você que já tava preocupado, achando que a gente não ia ter live hoje, deu tudo certo, tá tudo tranquilo, boa tarde a vocês, vamos continuar buscando a Deus hoje num horário diferente, mas a glória de Deus vai se manifestar mesmo assim, então bem-vindo aqui, estava, como já informei ali no meu feed, algumas importantes reuniões de planejamento, reuniões importantes que coincidiram com o horário da live, então por isso tive que mudar um pouquinho o horário hoje, somente hoje, pra que a gente pudesse buscar a presente de Deus juntos, então boa tarde, você que vai conseguir estar ao vivo aqui, que já tá ao vivo aqui, seja muito bem-vindo, aqueles que vão assistir depois, porque não podem nesse horário da tarde, que Deus te abençoe também, você que vai assistir ao longo do dia, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a essa live aqui, live de busca a Deus, de oração, mas principalmente de estudo das escrituras, de mergulhar na palavra de Deus, me fala aí da onde você, da onde você escreve, da onde você assiste, e se você tá firme, se continua firme no propósito, tô vendo minha mãe aqui já de imediato, David Santos, o Diego Hipólito, Deus te abençoe, Silvana Ribeiro, Célio Mose, meu Jesus, Patis Lênin, Pastel, aleluia, tem até um do Pastel aqui da Bahia, muito bem, Camila Tamaio, Priscila Magalhães, Niquelândia Goiás, Carla, a casa inteira firme, Carla Corá, Marcelo Luna, meu amigo, Ana Paula Bedo, Jack Schmidt, Mauro Assis Silva, toda a galera aqui, Nath Martins, oficial, Mariela, estamos juntos então, hein? Bem-vindo, então, hoje, somente nesse novo horário, a gente, amanhã, voltamos às programações normais, do nosso seriado bíblico, então, seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe, e que Ele fale conosco nessa tarde, em nome de Jesus, vamos orar? Pai, vem com a Tua presença sobre nós, vem com a Tua glória sobre as nossas vidas, derrama do Teu Espírito Santo agora, meu Deus, nos dá instrução na Tua palavra, abre o nosso entendimento, pra que nós possamos ouvir a Ti, que o Teu reino se manifeste agora em nossas vidas, meu Deus, nos dá sabedoria, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, 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 vamos começar então, vamos mergulhar na palavra de Deus, vou desligar aqui o monitor atrás de mim, que está fazendo sombra, vou desligar os comentários e vamos nessa, vamos acelerar na palavra de Deus, porque essa é a nossa base, esse é o nosso fundamento, nós então, ontem, entramos nos livros que a gente chama livros históricos, nós terminamos o Pentateuco, terminamos os cinco primeiros da Bíblia, os cinco livros primeiros, cinco primeiros livros da Bíblia, e entramos nos livros históricos de Josué, então, até lá na frente o livro de Esther, nós vamos ler a história do povo de Israel, desde o momento de entrada na Terra Prometida, ao momento que eles vão passar no exílio, até o momento do regresso do exílio, tudo isso a gente vai cobrir durante um próximo tempo aqui de nossa leitura, então, se prepare para entender um pouco da história, logicamente que, quando a gente está falando de história, quando é uma história que a gente já conhece, o texto flui muito mais rápido para a tua leitura, quando começam a ser muitas informações, dados muito informativos como hoje, às vezes a fluidez da leitura diminui um pouco, mas persiste, não cochila, levanta, lê, lava o rosto, vamos nessa, tá? Suporta esses momentos aqui, venha comigo, você já é um guerreiro, nós estamos hoje no dia 17 de 100, 17 de 100, se contarmos que nesses 17 dias houveram dois domingos, são 15 dias de leitura mesmo, propriamente dita, então, em 15 dias, daqui a pouquinho, quando você completar 20 dias, 21 dias, você já adquiriu como hábito a leitura da palavra, há pessoas que não conseguiam ler nem meio versículo por dia, e estão aqui firmes, há 17 dias, há 15 dias de leitura, propriamente dita, recebendo de Deus, então, continua firme aí, tá? Vamos nessa. Você lembra comigo que, no final lá da leitura de ontem, capítulo 9, Josué, ele faz paz com o povo chamado Gibeonitas, o povo de Gibeão, eles vêm se fingindo meio de fraco, meio de roupa gasta, de sandália gasta, e Josué faz uma aliança com eles. É interessante notar que Deus tem promessas para o povo de Deus, Deus tem promessas para Josué, assim como Deus tem promessas para as nossas vidas, mas isso não quer dizer que as promessas acontecem de forma automática, para cada promessa nós temos que lutar, para cada promessa nós temos que nos esforçar, então, olha que interessante a gente começar a perceber que Deus tem o plano perfeito para todas as etapas, Moisés já estava na sua velhice, ele não teria o vigor que uma nova geração como Josué teria para lutar, literalmente lutar, registre algumas guerras em Moisés, mas nem pode se comparar às guerras que a gente vai ver hoje, então se preparem, porque hoje é guerra, é exército lutando, mas Deus concedendo vitória. Então o que acontece? Capítulo 10, aquela cidade, aquela região de Gibeão, onde Josué tinha feito o tratado de paz com o povo, cinco reis se reúnem dizendo assim, vamos fazer um conjunto de forças aqui e atacar Gibeão, porque se a gente tentar ir sozinho, esse povo de Israel é muito forte, eles vão nos atacar, então cinco reis se unem, eles se reúnem para lutar contra o povo de Gibeão, e aí, eu ouvi dizer que tem um pastor muito abençoado aí, um pastor aí aqui da área, que inclusive escreveu um livro baseado nesse texto, chamado Vencendo os Cinco Reis, o meu primeiro livro é baseado nesse texto que a gente vai ler aqui de Josué capítulo 10, então esses cinco reis se unem para lutar contra Gibeão, só que como Josué tinha um tratado de paz com Gibeão, ele intervém para defender, o povo de Gibeão pede ajuda, versículo 4, subi a mim, vamos ajudar, vamos ferir Gibeão, eles estão dizendo, porque eles fizeram um passo com Josué, versículo 6, os homens de Gibeão mandaram dizer para Josué, Josué, não retira as tuas mãos da gente, nos livra, se ajuntaram contra nós, então a coisa que a gente vive, e Deus acelerou esse processo, porque talvez, entenda isso comigo, Josué não precisasse guerrear contra cinco reis ao mesmo tempo, o que aumentou o calor da batalha, o que fez com que ele tivesse que lutar mais rápido, foi porque ele tinha feito um tratado de paz com o povo, perceba que a guerra dos cinco reis era contra os Gibeonitas, não era contra Josué, mas como Josué tinha um tratado de paz, ele foi obrigado a proteger, mesmo assim, Deus era com ele, ok? Então esses cinco reis se unem, Josué sobreveio sobre eles de repente, e lutou a noite toda subindo de Gilgal, o Senhor conturbou diante de Israel, versículo 10, e feriu com grande matança em Gibeão, fugindo eles de diante de Israel, o Senhor fez cair sobre eles grandes pedras, e mais foram os que morreram pela chuva de pedras, do que mortos a espada, então olha como Deus lutava pelo povo, cinco povos lutando contra o povo de Deus, os que não conseguiram ser vencidos pela espada, na verdade a maioria morreu, porque começou a chover pedra, e o povo morreu a pedradas, então entenda comigo, mais uma vez vou te dizer, a cultura social era outra, a cultura de moralidade era outra, a cultura de invasão e conquista territorial era outra, eu estou falando de pelo menos 1400 anos antes de Cristo, é o primórdio de todas as coisas, então não é o nosso código moral, é óbvio que hoje é difícil você invadir, e a espada conquistar um território, mas estou falando daquela época, então não enxergue o povo como sanguinário, Deus como um Deus punitivo, eu estou falando de conquista de território, o povo de Deus tirando o inimigo, porque lembre-se que esse povo é um povo de moralidade, é um povo de culto pagão, é um povo de culto a vários deuses, então naquela época não há o sangue de Cristo, que dá chance de arrependimento, é olho por olho e dente por dente, essa é a conduta da época, só para que você entenda, não fique escandalizado aí, acontece algo tão importante, no capítulo 10, que a gente tem que tomar acumulição, porque Deus nos deu uma promessa de guerra, Deus deu a Josué a promessa de vitória e de guerra, e eles começam a lutar, só que a guerra era grande demais, eram cinco territórios lutando contra um só, eram cinco povos, a maioria lutando contra um, sabe o que Deus faz? Deus dá vantagem na batalha, de uma maneira que jamais se viu e jamais se verá, porque a Bíblia registra que Josué começa a clamar, Senhor, não vai dar tempo para terminar essa guerra durante esse dia, e se anoitecesse, era mais difícil guerrear, e quando anoitece, ambos os exércitos, mas o exército mais numeroso ganhava força, ganhava vigor, respirava, mudava estratégia, então eles precisariam terminar com aquela guerra gigantesca durante o dia, sabe o que Josué pede, Senhor? Para o sol, ou seja, para o dia, para o relógio, um minuto, nos dá a oportunidade, enquanto a luz do dia vencer essa guerra, olha que pedido maluco, e olha que atendimento sobrenatural da parte de Deus, porque a Bíblia diz assim, o sol, versículo 13 do capítulo 10, o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, olha que coisa sobrenatural, o que a gente tem que aprender com isso? Quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos vai dar vigor, nem se Ele tiver que mudar o tempo natural, coisas que eu conquistaria em 10 anos, Ele pode me fazer conquistar em um mês, coisas que eu conquistaria em 100 anos, Ele pode me fazer conquistar em um ano, 10 anos Ele pode me fazer viver em um, porque Ele é Deus, Ele pode parar o tempo se for necessário, a Bíblia diz que nunca mais isso aconteceu, versículo 14, nunca mais houve dia semelhante a esse, e nunca depois desse, que o Senhor atendeu a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel, então hoje em dia, a gente não vai ver mais esse fenômeno, o sol parou e a hora não está andando no relógio, porque foi um ato específico de Deus mostrar, eu estou no controle, se necessário for eu mexo no tempo, então Deus pode mexer no tempo, Deus pode acelerar tempos, Deus pode atrasar relógios, como Ele está fazendo aqui, Deus pode mexer em tudo, porque Ele é Senhor, isso que Ele estava mostrando, agora por trás disso, o que acontecia? Na cultura cananeia, na cultura dos cananeus, o sol e a lua eram como deuses, e Deus estava falando, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do meu poder, até o que vocês consideram como Deus, sol e lua, tem que parar, tem que se curvar, então além disso, Deus estava mostrando o seu poder na batalha, ele estava mostrando quem era maior, o que a gente tem que extrair para hoje, então é, na nossa batalha, quem luta é o Senhor, nas minhas guerras, quem luta é o Senhor, e Ele acelera os tempos, se for necessário, Ele mexe nos tempos, eu estava esperando em seis meses, Ele pode fazer em um dia, eu estava esperando em um dia, Ele pode fazer em uma hora, Ele é Deus, e essa promessa está sobre nós, nós vamos viver uma aceleração de tempos, amém? lembra do livro lá, não quero fazer merchan do meu próprio livro, mas vencendo os cinco reis, me baseei nesse trecho agora, porque eles estavam lutando, e quando os cinco, lembra que eram os cinco povos, quando os cinco reis daqueles povos viram, cara, a casa vai cair para a gente, vamos nos esconder, quando eles viram que o povo de Deus estava avançando na batalha, a Bíblia diz que em versículo 16 do capítulo 10, cinco reis fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, então os reis foram se esconder, porque naquela época já se sabia, que se você conquista o rei de um território, você conquistou o território inteiro, ainda pode ser até guerreiro vivo, mas quando você conquista o rei, e mata e aniquila o rei, o exército todo perdeu, então Josué diz assim, ah é, eles estão escondidos na caverna, faz o seguinte, põe uma pedra lá na porta da caverna, eles vão ficar presos lá dentro, daqui a pouco a gente lida com eles, e ele começa a continuar guerreando, quem ainda sobrava vivo dos exércitos, ele foi matando, foi aniquilando, foi aniquilando, mas ele já tinha uma convicção, na guerra não tem que ficar perdendo tempo só com soldadinha, não tem que ficar perdendo tempo com as lutas do dia a dia, não tem que ficar perdendo tempo só com pormenores, que eu luto, venço, avanço contra um pecado, perco tudo de novo, avanço, faço uma conquista, perco tudo de novo, não, 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 na guerra eu tenho que procurar, em algum lugar tem uma raiz, em algum lugar tem um rei escondido na caverna, foi isso que Josué fez, ele mata primeiro todos os soldados, aí ele volta para a caverna, versículo 22, Josué disse, abra a boca da cova, e traz os cinco reis, e versículo 23, trouxeram os cinco reis da cova, e ele chamou os príncipes dos exércitos de Israel, os capitães, os nova geração, e disse assim, coloca o pé sobre o pescoço de cada rei, olha que vitória sobrenatural, ou seja, os reis acharam que iam ficar fazendo a gente perder tempo só com o soldado, nós vamos na raiz, nós vamos nos reis, abre a cova, traz para fora, põe o pé no pescoço, e pensa na cena, aqueles reis, as figuras de autoridade das cidades, deitados no chão, pé no pescoço deles, quando eles estão assim, versículo 25, Josué diz, não temas, não vos atemorizeis, sejam fortes e corajosos, lembra que o tema de Josué é ser forte e corajoso, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra quais vocês pelejarem, Deus estava dizendo, estou te dando uma amostra, de que eu te dou autoridade para derrotar reis, de que eu te dou autoridade para destronar reis, que eu te dou autoridade para ir para a raiz, tudo bem? quer saber mais sobre o assunto, leia meu livro, brincadeira, mas leia o que eu falo sobre isso, então eu te dou autoridade para destruir reis, vai no rei que estava te aprisionando, e quebra esse reinado, tendo dito isto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em madeiros, cinco madeiros, madeiros é cruz, a gente aprendeu lá, que a pior pena para alguém era subir no maldeiro, a Bíblia já diz lá, maldito é aquele que subir no madeiro, lembra disso? eles ficaram ali, até do pôr do sal foram tirados, e aí foi a vitória, e já que eles estavam nessa empolgação, acabamos de vencer cinco reis, agora Deus vai começar a dar um vigor para o povo, e a gente vai começar a ver que, para conquistar a bênção de Deus, eu tenho que saber guerrear, eu tenho que saber lutar, então Deus tem que me dar força para a guerra, Deus vai te dar força para a guerra, não é só apático, não é só sentado em uma cadeira, não é só acolhido ou encolhido em um canto, dizendo, ah Deus tem promessas para mim, que ele vai fazer, não, eu tenho que guerrear, a nossa guerra hoje, é em oração, não é contra a carne ou sangue, então a nossa guerra é em oração, nossa guerra é em jejum, nossa guerra é em intimidade com Deus, nossa guerra é na leitura da palavra, mas eu tenho que guerrear, então eles acabaram de vencer cinco, cinco povos de uma vez, aí sabe o que acontece? Gera ruim lutar contra cinco, sete reis, sete povos se unem contra um, porque o pessoal começou a perceber, cara, se a gente não fizer uma coalizão aqui, o povo de Deus é forte demais, então vamos vir com sete reis de uma vez só, você já passou por guerras, você fala, meu Deus, eu sou muito menor nessa batalha, do que o medo que me oprime, do que as dívidas que eu adquiri, do que as opressões que passam no meu coração, eu sou pequeno demais nessa batalha, bem-vindo ao time daqueles que lutam por Deus, sempre na batalha, talvez você vai parecer pequeno, mas você é grande, e aqueles reis começam a se juntar, então olha lá, rei de Maquedá, de Maquedá, e eles começam a lutar, eles começam a vir contra o povo, mas passo a passo, a gente vai ler no capítulo 10, Josué vai tendo vitória, Josué lutou em Maquedá e passou para Líbina, de Líbina ele passou para Laquís, de Laquís para Egon, de Egon para Hebron, e ele foi lutando, ao ponto que versículo 40 do capítulo 10, então Josué feriu toda aquela terra na região montanhosa do Negebe, destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nenhum sequer, como ordenar ao Senhor Deus de Israel, então o que a Bíblia está dizendo? Ele teve forças, ele teve autoridade, por maior que fossem os inimigos, por maior que fosse a multidão contra ele, porque agora começou a se tornar um modo operante da guerra, a guerra sempre era injusta, a guerra sempre era os maiores contra os menores, a guerra sempre era um exército poderosíssimo, contra um exército pequeno em Israel, mas a mão do Senhor estava sobre Israel, isso não é diferente hoje, a guerra sempre vai nos parecer injusta, o inimigo sempre vai parecer mais poderoso, o inimigo sempre vai parecer trazer mais ameaça, mas se nós estivermos do lado do Senhor, se necessário for chove pedra do céu, se necessário for o sol para, se necessário for ele me dá vigor de batalha, e me faz avançar e conquistar, porque ele é por mim, e se ele é por mim, quem pode ser contra mim? Então eles vencem sete reis, e continuam vencendo, capítulo 11, também vamos falar de vitórias, mas olha o que eu chamo a atenção, mais uma vez povos se unem, agora é uma galera que se une, o rei de Azor, o rei de Madon, o rei de Sinron, o rei de Aqzaf, os reis do norte, os reis de Arabá do Sul, estão no versículo 2, olha o versículo 3, os cananeus, os eteus, os amorreus, os ferezeus, os jebuzeus, os aveus, todos, todos saíram contra o povo ao mesmo tempo, um exército agora pequeno, perto dessa multidão, olha o tamanho do exército inimigo, versículo 4, saíram pois, todas as suas tropas, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros, todos esses reis se ajuntaram, e se acamparam junto às águas de Meron, para lutarem contra Israel, e agora, quando a guerra parece ser maior do que o teu poder, quando a guerra pode ser maior do que as tuas mãos, Deus me deu até uma palavra sobre isso, eu vou pregar hoje à noite aqui no culto da bola de neve de Brasília, online, às oito horas lá no Instagram da Bola BSB, que fala sobre isso, o que fazer quando parece que eu estou em menor número na guerra, era exatamente isso, literalmente isso que aconteceu, um povo, que o que ele diz assim, era igual a areia do mar, não dá para contar, era uma multidão, e agora, será que eu retrocedo? O que será que eu faço? Quando eu me sinto menor na guerra, e quando Josué poderia se sentir menor na guerra, olha o que Deus diz a ele, versículo 6, Josué, não temas diante deles, porque amanhã, nesta mesma hora, o Senhor já terá traspassado de diante dos filhos de Israel, seus cavalos você vai jarratear, vai conquistar, e vai queimar os seus carros, é muito forte isso, sabe o que Deus está dizendo? Josué, não é impossível cara, não é um exército numeroso como a areia do mar, não é uma multidão de pessoas que se reuniu contra você e está acampado, nossa Josué, Deus está dizendo, olha como eu estou preocupado, em 24 horas, você já vai ter vencido, se ele tentasse lutar sozinho, talvez em 12 meses ele não conseguiria vencer aquele exército, Deus falou, eu só dou 24 horas para eles, em 24 horas, ou seja, amanhã, nesse mesmo horário Josué, a gente vai estar tendo uma conversa aqui, e você já vai ter vencido, então em menos que 24 horas, eu já te dei vitória, porque eu sou Deus que te dá força, é isso que Deus estava dizendo para Josué, Josué e todos os homens de guerra, vieram apressadamente, apressadamente, eles não ficaram demorando, eles foram com pressa, é, Deus nos deu vitória, então ao invés de eu fugir da multidão, vou correr em direção à multidão, eles vieram apressadamente contra eles, versículo 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, eles os feriram e os perseguiram, fez, versículo 9, Josué como o Senhor tinha dito, então preste atenção, o poder de Deus para conquistar, o poder de Deus sobre um guerreiro, Josué foi fiel àquilo que Deus pediu, versículo 15, como ordenar o Senhor a Moisés, assim Moisés ordenou a Josué, assim Josué fez, então Josué foi respeitador, nem uma palavra só, versículo 15 do capítulo 11, nem uma palavra deixou de cumprir, de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, nada, até o endurecimento do coração dos povos, estava no controle de Deus, como a gente lê no versículo 20, mas isso para que o povo não fizesse aliança, não tivesse piedade, agora, Deus deu graça a Josué, você lembra que eu falei ontem, que entrar em Canaã, era entrar numa terra de cidades-estado, com seu próprio governo autocrático, com seu próprio sistema de leis, com seu próprio sistema monárquico, com seus próprios reis, então não era conquistar uma cidade, conquistou tudo, Jericó tinha virado fichinha, porque em Jericó, que é uma muralha gigantesca, eles não colocaram a mão em espada, com o tocar da trombeta, e o bradário declararam, o muro caiu, e eles venceram, agora, não vai ser sempre só tocando trombeta, não vai ser sempre só declarando, vai ter momentos que eu vou ter que pegar a espada, e lutar, e guerrear, e conquistar, mas mesmo assim, Deus vai me dar força de conquista, é o que ele estava ensinando para Josué, Josué, você é um guerreiro, porque sabe tocar trombeta, adorar, e bradar, mas você é um guerreiro também, porque quando é preciso, você põe a mão na massa, pega a mão na espada, e vai conquistar território, então Deus cumpre as suas promessas, ele é capaz de cumprir, mas envolve luta, por isso que nós temos que lutar, lutar para conquistar coisas profissionalmente, lutar para almejar novas fases na nossa igreja, no nosso ministério, no crescimento da minha célula, no crescimento da minha igreja, no crescimento daquilo que Deus colocou para que eu possa fazer, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, amém? seria muito mais fácil a gente falar assim, Senhor, poxa, devia ter um jeito de eu dormir e acordar, já tendo pleno conhecimento da vida, Bíblia, lido a Bíblia de capa a capa, poxa, faz o propósito em um dia, Deus fala, não, vamos junto por 100 dias, 14 capítulos por dia, que não é fácil, mas vamos, porque eu vou ainda levantar um pastor mais doido, que você que aceitou o desafio de ler em 100 dias, para que todo dia ele possa conversar contigo sobre a palavra, mas vamos lutar junto, é o que a gente está fazendo, com espada na mão, a gente está desbravando o conhecimento das escrituras, então, Josué se levanta para desbravar, se levanta para conquistar, e ele vai conquistando, ele vai uma conquista atrás da outra, até que chega o versículo 23, do capítulo 11, ele diz assim, assim Josué tomou toda a terra, segundo o que o Senhor tinha dito a Moisés, Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as divisões e tribos, e a terra repousou da guerra, e a terra repousou da guerra, então existem hiatos, existem momentos de descanso entre uma guerra e outra, só que esse momento de descanso não é paralisia, apostasia ou frieza, o descanso é, filho, glória a Deus, você cumpriu outra missão, você guerreou o que tinha que guerrear, descansa um pouco, daqui a pouco começa outra guerra, então ele cumpriu a primeira parte, a terra descansou, e eles começaram a repousar, aí o capítulo 12, ele vai mostrar de novo a lista dos reis, que foram vencidos por Moisés, e os reis foram vencidos por Josué, e aí você vai começar a entender o poder, a graça multiforme, que o nosso Deus tem sobre as nossas vidas, lembra que eu já te disse em gesto do Dona Bíblia, que ninguém precisa ser bom em tudo, então Moisés era um excelente líder, um cara manso, um cara que tinha paciência com o povo, o povo pipocava e ele intercedia pelo povo, mas talvez como um guerreiro, um general de um exército, ele não fosse tão bom, e não há problema nisso não, porque Josué foi levantado exatamente, para ser o oposto de Moisés, aí está a grande continuidade do corpo, por isso que o corpo tem várias pessoas, com diferentes personalidades, com diferentes dons, com diferentes talentos, essa é a multiforme de Deus, por que eu vou te mostrar isso? Porque a Bíblia vai mostrar agora o capítulo 12, quem foram os reis que Josué venceu na batalha, e quem foram os reis que Moisés venceu na batalha, e olha a discrepância, a primeira parte do capítulo 12, vai mostrar quais foram os reis, que foram vencidos por Moisés, sabe quantos foram? O total, sobrenatural, dois reis, dois territórios ele venceu, aí ele vai falar na segunda parte, quais foram os reis que Josué venceu, e até então, sabe quantos foram? Trinta e um, então por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Sabe o que ele estava dizendo, Moisés, você tem que ter honra demais na tua história, é melhor você morrer sendo recolhido por mim, e até enterrado em um lugar que ninguém sabe, honrosamente em cima do monte, do que morrer em qualquer batalha, já envelhecido, já cansado, já não conseguindo avançar tanto, morrer pelo fio da espada numa batalha, você não merece morrer pela mão de qualquer soldado, eu vou te recolher para mim, porque você para mim é a figura da tribo de Levi, você é a herança que eu chamei para mim, e você tem a mim como herança, por isso, então Deus não foi malvado como Moisés, Deus o preservou, será que ele aguentaria o calor dessa batalha gigantesca? Certamente não, ele já era envelhecido, então agora Josué está com autoridade, está com visão, está com poder, e a Bíblia descreve que ele venceu 31 reis, versículo 24, mas lembra que quando está descansando, quando está tranquilo, falou alguma coisa está ruim aí, a gente precisa avançar, porque vai ter guerra de novo, daqui a pouco passa um tempo, está tudo bem, capítulo 13, Josué já era idoso, ele já tinha crescido em idade, e Deus falou para ele, você já está velho, mas deixa eu falar, você esqueceu que tem muitíssima terra para possuir, ou seja, foi só a primeira parte da batalha, tem muita terra para possuir ainda, aí Deus começou a mostrar qual era a parte que faltava conquistar, a partir do versículo 2, 3, ele vai falando dos limites da terra, vai indo, vai indo, vai indo, e ele descreve então, e aí eles conquistam essas outras terras, aí vai começar a chegar um momento legal, que eles vão distribuir a herança, lembra que desde lá em Deuteronômio, Moisés já previa, quando vocês entrarem na terra, vai ter um modo de fazer para vocês dividirem a herança entre os povos, e aí a gente vai ler um monte de capítulos, que é aí que eu digo que a leitura fica menos fluida, que é uma leitura quase que geográfica, a gente vai saber limites ao norte, e tal cidade, ao sul tal cidade, porque ele precisava ser específico onde cada tribo ia ficar, então primeiro eles já preveem, lembra que os primeiros que vão ter terra, da lei em Jordão, da lei em Jordão que significa, antes de passar o Jordão, são a tribo de Rubem, de Gade, e meia tribo de Manassés, lembra que eles pediram lá, a gente não quer terra do outro lado, a gente já está bem aqui, a terra é boa para Gada, então deixa a gente desse lado, a gente vai guerrear junto, até que um dia a gente possa voltar, nossos filhos e mulheres já vão ficar na nossa terra, lembra disso? Então ele começa lembrando disso, ele começa falando ali, primeiro ele lembra que a tribo de Levi, como você já sabe, não tinha herança, versículo 14 do capítulo 13, tribo de Levi não tem herança, senão as ofertas, porque a herança deles é o Senhor, e aí agora, para a tribo de Rubem, ele começa a dar terras, e assim vai, e aí ele vai começar a dividir a terra por sorte, o que significa dividir a terra por sorte, um torneio de Joaquim Po, um torneio mundial israelense de Paroímpa, mais ou menos, havia alguns sistemas de sorte, tirar sortes na época entendia-se que era uma maneira de Deus expressar a sua vontade, então tinha várias maneiras, desde escolher ramos de palha, até jogar-se pedra com o nome das tribos, ou de quem devia sortear, para entender qual seria a vontade, é um sorteio mesmo, literalmente um sorteio, porque era a maneira que se entendia, que Deus podia falar com o seu povo, lembre-se que, naquela época não havia intimidade com o Espírito Santo, então não tem revelação, eles tem que se jogar mesmo para entender, ok? Então é isso que eles começam a fazer, no capítulo 14, aí estão as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, Eleazar, que era filho de Arão, agora sumo sacerdote junto com Josué, assim que eles repartiram, versículo 2, por sorte a terra, repartiram por nove tribos e meia, lembra que eram doze tribos, mas duas tribos e meia, já tinham recebido as suas terras antes do Jordão, que eu já te expliquei, então agora a divisão é só entre nove tribos e meia, e aí nós vamos começar a ler, toda a divisão, só que antes de começar a divisão, eu quero te mostrar como Deus tem um conceito de honra, e como Deus honra, quem semeia algo para Deus, nunca vai deixar de colher, deixa eu falar mais uma vez, quem semeia algo para Deus, nunca vai deixar de colher, porque até então sumiu um pouco da história, um rapaz na época, um adulto importante, você lembra comigo lá em números 13, quando Moisés manda os espias para a terra, só dois voltam com relatório positivo, um é Josué, que está presente na história, o segundo é Caleb, Caleb é pouco escutado, mas na hora da divisão de terras, na divisão de herança, Caleb vai ser o primeiro a ser honrado, porque ele tinha se levantado junto com Josué, ele chega, e olha que interessante, você lembra comigo, se não lembra, você vai ler aqui, versículo 6, Caleb era da tribo de Judá, então a tribo de Judá, vai ser a primeira a ser honrada, através de Caleb, a gente já sabe que sobre Judá, a promessa dele comandar os seus irmãos, de um certo de comando estar sobre ele, então na divisão das terras, ele vai ser o primeiro a ser honrado, e olha que interessante, ele vem, agora ele já está com 85 anos, com 40 anos, foi quando ele andou lá, e ele está com 85 anos já, ou seja, eles passaram 45 anos depois, do dia que ele foi espiar a terra, e depois desses 45 anos, aos 85 anos, ele vem lembrar Josué, Josué lembra que havia sido imprometido, uma porção especial na herança, então antes de dividir para todas as outras tribos, até a de Judá, Caleb vai receber um pedaço de terra específico para ele, e aí pasmem-se, qual é o pedaço de terra, vamos ler lá, versículo 11, olha ele dizendo, hoje eu estou forte, ainda como no dia que Moisés me enviou, como minha força era naquele dia, eu ainda estou forte hoje, tanto para sair, como para voltar, agora me dá este monte, me dá este monte, que o Senhor falou que daria naquele dia, Caleb está pedindo, e olha o que Deus faz, versículo 13, Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron como herança, Hebron como herança, vamos fazer um exercício de memória, será que você lembra comigo, você lembra que teve uma vez, que quando a esposa de Abraão morreu, ele falou assim, eu quero comprar um pedaço de terra, para enterrar minha esposa, o pessoal falou, não, pega para você, falou, não, não, qual que é o preço, eu quero comprar essa terra, então ele plantou uma semente comprando, vocês lembram disso, qual foi a terra que ele comprou, Hebron, então a primícia da herança, de Israel, é a terra de Hebron, que Abraão comprou, que inclusive Abraão estava enterrado, que Raquel, que perdão, que Sara estava enterrado, que seis grandes patriarcas foram enterrados lá, então era a semente da terra, é a cidade que um dia lá na frente, Davi vai se reconhecer do reino, não vou me adiantar, mas só para você entender a importância, esta primícia da terra, agora na divisão, ela nem entra na herança, ela é dada exclusivamente, para o representante da tribo de Judá, Hebron, é tua, a semente da terra, a primícia da terra, é tua, Judá, ok, ótimo, aí eles começam a dividir, começam a dividir entre nove tribos e meia, aí a gente vai vendo, a primeira sorte cai sobre os filhos de Judá, Judá sempre sendo honrado como primícia, então Judá começa a receber os seus limites, aí você vai ler do versículo 1 até o versículo 12, quais foram os limites, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, aí Caleb conquiste Hebron, aí quais vão ser as cidades que Judá conquistou, aí ele começa a falar de um monte de coisa, aí Efraim recebe a sua porção, qual foi a porção de Efraim, você vai ler também capítulo 16, para cima, para baixo, todos os territórios que eles puderam conquistar, aí você vai ver a meia tribo de Manassés, porque meia tribo de Manassés ficou de um lado, meia tribo do outro, aí a meia tribo de Manassés começa a receber a sua herança, olha que interessante essa distribuição, e a sorte como caiu, primeiro Judá, e logo depois quem é honrado são os filhos de José, Efraim e Manassés, como se dissesse, o cara que pagou o preço também, para sair de Israel, ir para o Egito, e recomeçar com o São Nosso Povo, foi José, ele vai ser honrado na distribuição, olha que minúcia, mas porém que importância, como nós temos um Deus que honra, não há nada que nós façamos hoje, para o nosso Deus, que a gente não vai colher um dia, não há nada que você faça para o teu Deus, que você não vai colher um dia, tudo que você faz, nada que você faz é em vão, tudo que você faz em amor a alguém, em amor ao ministério, no serviço do reino, para honrar um líder, nada que você faz é perdido, nada que você faz é em vão, Deus estava provando isso, José, você pagou o preço também, então agora na divisão, vai por sorte, as tuas tribos vão ser os primeiros, e aí eles pegam o primeiro, aí eles continuam dividindo, eles primeiro então dividiram, eram nove tribos e meia, eles dividem em duas e meia, e ainda sobrava sete, ok? citamos bem na matemática, Josué fala assim, cara, vocês não vão, vocês não vão querer divisão? Josué dá uma despertada no povo, e aí? Versículo 1, reuniu Josué, toda a congregação, e ele falou assim, até quando vocês vão ser remissos, em assumir a terra que o Senhor deu a vossos pais? Ou seja, vocês vão ficar esperando cair do céu? Vamos trabalhar? É mais ou menos isso que Josué estava dizendo, por quê? Porque obviamente eles não conheciam todo o território, para fazer a divisão do território, eles tinham que entender geograficamente como esse território funcionava, então sabe o que ele faz? Vão fazer um mapeamento e me tragam, saiam daqui, façam um mapeamento, de tudo que tem nessa terra, olha lá, versículo 4, de cada tribo escolham três homens, agora essas são sete tribos, percorram a terra, e façam um gráfico, para eu saber como eu vou distribuir as tribos, então vão trabalhar, mais uma vez, querem me ver a promessa? Vão trabalhar, saiam daí, façam um mapa, então versículo 8, se dispuseram aqueles homens e foram, levantaram o gráfico da terra, dizendo, vamos, correia a terra, levantem o gráfico e voltem para mim, Josué está dizendo, aí eu vou lançar as sortes, ou seja, saibam o que vocês querem conquistar, não é vão conquistar de qualquer jeito, saibam, saiam para percorrer a terra, façam um gráfico da terra, para a gente ter na cabeça, e assim eles foram, quando eles voltam, ele começa a distribuir, a herança cai sobre Benjamim, a herança cai sobre Simeão, depois você vai ler, a herança cai sobre Zebulon, a herança cai sobre Zacar, a herança cai sobre Aser, a herança cai sobre Naftali, a herança cai sobre Dan, e até Josué também ganha uma porção de herança, então você está lendo e fala, meu Deus pastor, agora te confesso, deu tilt na minha cabeça, porque é para cima do Jordão, é para baixo do Jordão, é a norte de uma cidade que eu nunca ouvi falar, acho que eu vou desmaiar, calma, respira, dá uma tranquilizada, lembra da terra, que eles invadiram, então aqui, é o Rio Jordão, lembra, aqui é a terra de Canaã, e aqui é o pessoal de Moab, então eles passaram o Jordão, e entraram em Canaã, toda essa terra, é a terra que está sendo dividida nesses relatos, então pastor, como que ficou essa divisão, vamos tentar, vou tentar te mostrar aqui, dos materiais que eu tenho, eu separo para que você tente entender melhor, então vamos tentar entender como ficou essa divisão, espero que você esteja conseguindo ver aqui, então, opa, divisão das tribos de Israel, aqui está o Rio Jordão, onde passou a minha caneta, então para cá do Jordão, ficaram as tribos que quiseram aqueles territórios antes do Jordão, lembra, então a tribo de Rubem ficou aqui embaixo, a tribo de Gade, logo acima, e metade da tribo de Manassés, eles ficaram com esse território, do lado de cá do Jordão, quando o povo atravessou o Jordão, aqui são as divisões, é só para você entender geograficamente como tudo aconteceu, Judá, pegou toda essa parte ao sul, como o território era muito grande, dentro do território de Judá, a tribo de Simeão, ficou com uma parte, aqui ó, as cidades mais importantes, Hebron, que foi Caleb que herdou, tribo de Judá, Berseba, Simeão, estão acompanhando? logo acima, meio que espremidinho ali ó, tribo de Benjamim, bem acima, com Jerusalém ali, é importante que você entenda, Jerusalém, Dan, do lado, Efraim, que tá Siló, que era o local onde eles decidiam tudo, acima de Efraim colado, a outra metade da tribo de Manassés, acima Issacar, Zebulon, Aser, Naftali, então todas as tribos estão divididas, pastor, preciso saber isso de cor? Obviamente que não, mas é só pra você entender, tá? Então tira um print dessa tela aí, pra que quando você ler, você pelo menos ficar, se situar geograficamente, tá? Você tá pensando, pastor, tá difícil eu decorar as capitais do Brasil, tá? Fica tranquilo, se o Teoforte não é geografia, é só pra você ter uma referência, que tudo que tá sendo descrito nesses textos, essa é a disposição do mapa, tá? Cada tribo por tribo, eu até separei um outro mapinha aqui, mais fácil, mais infantil, por assim dizer, só pra você também ter referência, tá? Então vamos tentar ver aqui, sangue de Cristo, vou precisar de uma ajudante em breve, Isabela vai ter que me ajudar, tá? Segurar mapas. Então aqui também é a mesma divisão, tá? Manassés, Gade, Rubem, terra de Moab, aí de baixo pra cima, Judá, Simeão pegou uma partezinha, Benjamim, Dan, Efraim, Manassés, outra parte, Issacar, Zebulon, Aser, Naftali e Dan. Tudo bem? Então, só pra você ter uma ideia aqui, todas as divisões que estão fazendo aqui, desde o capítulo 14 até o capítulo 19, estão descritos naquele mapa que eu acabei de te mostrar, só pra você entender a divisão das terras, ok? Terminou a divisão das terras, a gente vai ver um conceito bastante interessante que Moisés já tinha batido nessa tecla, mas a gente tem que entender qual é o conceito profético, inclusive. Lembra que ele tinha falado assim, ó, quando vocês entrarem lá, estabeleçam cidades refúgio, que é a cidade que se o cara homicida, matou alguém sem querer, não tinha culpa, mas pra ele não ser assassinado pelo sanguinário, esconde-o nessa cidade refúgio, lembra disso? É isso que acontece. Capítulo 20, apartai para vós cidades refúgio, versículo 1, para que fuja dali, ou para ali o homicida, que por engano mataram alguém, sem querer. Então, ele matou alguém sem querer, ele tinha uma cidade pra se refugiar. O que isso tem a ver com hoje? Só pra você entender, versículo 6, Esse homicida, ele vai habitar na cidade, até comparecer em juízo perante a congregação, ou até que morra o sumo sacerdote, então ele voltará pra sua cidade, pra sua casa de onde fugiu. Então, calma aí. Vamos entender a linha de pensamento? O homicida, ele se escondia na cidade, porque ele tinha culpa, na verdade, ele não tinha culpa, mas tinha que ficar ali, e o seu perdão era, se o sumo sacerdote morre, volta pra tua cidade, acabou a tua culpa. Quem foi o sumo sacerdote que morreu por nós? E a gente, pecador, já nascemos na raiz do pecado? Pecador, pecador involuntário, já nascemos com essa raiz? Com a morte do sumo sacerdote, a gente não precisa mais estar na cidade de refúgio, se escondendo do inimigo que vem pra roubar, matar e destruir. Agora a gente pode conviver naturalmente, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, fez um sacrifício por mim. É a figura que a Bíblia tá tentando me mostrar. A lei tá expressando o que Jesus Cristo faria, mais uma vez, por isso que ele disse, eu vim pra cumprir a lei e não pra revogá-la, ok? Também, existia a previsão de cidades pros levitas. Lembra-se comigo que o levita não tinha herança, a herança dele era o Senhor, eu já falei isso várias vezes aqui. Então, a ordem na lei é, em cada divisão de tribo, vocês vão estabelecer cidades onde vocês vão dar pros levitas cultuarem, mas também estabelecerem o sustento deles. O gado deles, as coisas que eles têm. Eles vão viver das ofertas, mas também eles vão ter o dia a dia deles, ok? Então, você vai ver que cada tribo obedece isso e estabelece cidades. Algumas 13, 12, 10 cidades, mas todas as tribos honraram com compromisso de dar cidades pros levitas. Dentro de cada pedaço de terra, quem te viu ali naquela divisão, tinha cidades que eram específicas pros levitas. Tudo bem? Passado toda essa divisão, aí agora, capítulo 22, Josué vai dizer pras três tribos que ficariam do lado de lá, lembra? Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, ele diz assim, agora, cumprir a missão de vocês, vocês honraram a palavra de vocês, voltem, podem voltar pra família de vocês, voltem pra lá do Jordão. Acontece até um entreveiro, uma tretinha aqui, começa a acontecer, porque quando eles estão voltando, antes de passar o Jordão pro lado de lá, eles levantam o altar. e aí as outras tribos chegam e falam, ei, vocês estão loucos, vocês querem levantar o altar profano, não pode levantar o altar, só tem um lugar pra cultuar, assim Deus vai nos punir, vocês esqueceram o que já aconteceu, quando o povo pecou, que a praga veio sobre nós, quase que dá uma treta entre eles. Aí o pessoal da tribo de Rubem fala assim, não, não é isso, que Deus julgue se a nossa motivação é errada ou não, a gente só tá se preservando, e erguendo o altar aqui, porque lá na frente, as gerações vão passar, a gente vai estar do lado de cada promessa. E pode ser que vocês, os filhos de vocês, não queiram aceitar mais os nossos, dizendo que a gente não é parte do povo, então só avisa que a gente é parte do povo, por isso a gente precisa de um memorial. Aí quando Phineas, que era o filho de Eleazar, escuta isso, ele fala, pô, é verdade, eles estão corretos, então acaba a confusão e o princípio de treta, depois você lê isso lá, tá no capítulo 22, do versículo 10, até o versículo 34, eles levantam o altar ali, para que os filhos lá na frente pudessem saber. Último capítulo da leitura de hoje, maravilhosa leitura de hoje, que é uma leitura muito mais histórica, do que revelatória, são dados históricos, que a gente tem que analisar, último capítulo, a gente já está começando a ver, Josué chegando no fim de sua vida, no fim de sua história de vida, então Josué começa a exortar o povo, para que eles pudessem obedecer, obedeçam a Deus, obedeçam, se esforçam para cumprir o que está na lei, versículo 6, não saiam da lei, nem para a esquerda, nem para a direita, não se misture com as nações, então ele já está começando a incentivar o povo, o que vai acontecer, porque vai estar sobre vocês uma unção, versículo 10, um de vocês vai perseguir mil, o Senhor é vosso Deus, ele luta por vós, ele já prometeu, só amem o Senhor, versículo 11, tenham amor ao Senhor, então ele começa a mostrar, e aí a gente já está ouvindo, quase que uma despedida, ele está dizendo assim, versículo 14, eu já sigo pelo caminho de todos da terra, ou seja, já estou chegando a hora de ir embora, vocês sabem, de todo o coração, de toda a vossa alma, olha só, ele está quase morrendo, ele está dizendo assim, vocês sabem, que nenhuma só promessa caiu, de todas as palavras que o Senhor nos falou, todas nos sobrevieram, nenhuma delas falhou, ele está terminando a vida dele, dizendo assim, Deus é um Deus que cumpre promessas, Deus é um Deus que promete e cumpre, nossa leitura vai terminar hoje aqui, nosso capítulo de Netflix começa hoje aqui, o Deus que fez o povo entrar na terra, o Deus que fez o povo destruir muralhas em Jericó, o Deus que fez o povo vencer 5 reis, depois mais 7 reis, chegando numa totalidade de 31 reis, e depois ainda os fez conquistar mais, esse Deus agora está dizendo, eu não só dei força para a guerra, agora vocês vão entrar na conquista, vocês vão dividir a terra, olha lá o mapinha, vocês vão dividir a terra, cada um vai ter um pedaço, cada um vai ter uma herança, cada um vai ter uma porção, e além disso, nunca se esqueçam, nunca se esqueçam, ele estava dizendo, Deus não deixou de cumprir nenhuma das promessas que ele liberou, nenhuma das promessas, assim é conosco meus irmãos, talvez hoje a gente está no começo ainda, talvez você esteja no começo, olhando para a muralha de Jericó, talvez você já passou da muralha de Jericó, achando que seria a tua maior vitória, e começaram as maiores guerras da sua vida, começaram as maiores tretas da sua vida, como o povo de Deus teve que passar, mas talvez está diante de um povo que é numeroso demais, mas, quando Deus é conosco, quando a presença dele é conosco, não importa o inimigo que tem à frente, vamos falar dos tempos de hoje, a gente está com um inimigo gigantesco à nossa frente, mas não importa o inimigo, não importa o tamanho do inimigo, não importa a aflição que nos abata, a gente vai viver cada fase, sabendo que quem peleja por nós é o Senhor, e esse é o nosso versículo, versículo 14 de Josué 23, nenhuma só promessa caiu, nenhuma só promessa caiu, todos nós, ao curso de nossa vida na terra, vamos chegar lá no final da carreira, como um dia o apóstolo Paulo chegou, dizendo assim, Senhor, nenhuma de suas promessas caíram, nenhuma promessa caiu, na verdade, nenhuma delas falhou, seja forte, seja corajoso, Deus vai nos fazer entrar na terra, amém? Que Deus te abençoe, nenhuma promessa vai cair, amanhã, horário normal, 11 da manhã, estamos juntos, na manhã, para a gente continuar lendo, amanhã, a gente vai ver então, como vai ser a despedida de Josué, como que ele vai entregar o seu legado, como ele vai passar o bastão, e nós vamos entrar na era dos juízes, amanhã a gente já entra em juízes, como que foi então, levantar de juízes sobre a nação de Israel, o porquê foi necessário, isso tudo amanhã, amém? Quero dar um abraço para todo mundo, que está nos assistindo aqui, Nengo Vieira, um abraço, meu querido irmão, minha mãe, de parente, Deus não falha, quero honrar minha mãe e meu pai, que assistem todas as lives, são pastores abençoados, estão aí, guardando a sua quarentena quietinho, fiquem aí em casa mesmo, quero honrar vocês, tudo que eu vivo hoje no reino, diz respeito ao investimento que vocês fizeram na minha vida, desde a infância, pai e mãe, então, eu me lembro de desde pequenininho, estudar com o meu pai, e o meu pai vai lembrar disso, um atlas da Bíblia, que a capa era uma capinha vermelha, assim com branco, encapada vermelha com branco, e a gente se reunia como família, e meu pai ficava mostrando os mapas, ficava falando como o povo avançou, isso não sai da minha memória, então pai, essa semente que hoje eu posso liberar sobre uma geração, você liberou sobre a minha vida, pai e mãe, eu amo vocês, quero honrá-los em nome de Jesus, por tudo que vocês sempre fizeram pela nossa família, para que a gente pudesse estar junto na presença de Deus, amo vocês, amo muito vocês, um abraço para todo mundo que está aí, estou vendo a Nisse Santos, a Aline de Lucas, Marta Lopes, Machado, Diana, Sandra Coelho, Ingrid Freitas, tantas pessoas aqui na live conosco, que Deus te abençoe, amanhã, às 11 horas da manhã, estamos juntos aqui, que Deus possa te abençoar, derramar presença sobre ti, te dando graça para ler os textos, leia, se prepare, amanhã estamos juntos, 11 horas da manhã, um abraço, fica na paz de Cristo, até amanhã, Deus te abençoe. Deus te abençoe.